O estoicismo é uma escola filosófica que ensina como viver uma boa vida ao focar naquilo que é possível de controlar. Ao contrário de outras correntes de pensamento, o estoicismo foi elaborado para a ação, e não para pura reflexão. O estoicismo tem como principais representantes os filósofos Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, que também foi imperador de Roma. Nesse vídeo, mostrarei 4 lições práticas e simples do estoicismo que irão lhe ajudar a lidar com diversos aspectos da vida. Não seja escravo dos seus sentimentos. Deixe de ser uma marionete de cada impulso que tem e você cessará de reclamar do seu presente ou temer seu futuro. Marco Aurélio Todos temos orgulho de sermos pessoas independentes e autossuficientes, pelo menos é o que pensamos. Mas se alguém nos diz algo que discordamos, algo dentro de nós nos motiva a discutir, a nos exaltar. Se alguém nos oferece um chocolate que adoramos, nós não conseguimos recusar. Se alguém faz algo que odiamos, ficamos irritados instantaneamente. Se algo ruim acontece conosco, nos deprimimos. Se algo bom acontece minutos depois, ficamos contentes. Será que somos realmente independentes se tantos fatores externos nos controlam? Como seres racionais, devemos começar a exercitar a nossa racionalidade. A emoção não pode tomar conta de nossas reações e atitudes. Não complique as coisas A todo momento, mantenha sua mente focada na tarefa à sua frente, executando-a com dignidade, afeição, liberdade e justiça, isentando-se de outras considerações. Você pode fazê-lo se abordar cada tarefa, sem distrações, drama, vaidade e reclamações. Você verá que agir assim lhe possibilitará viver uma vida abundante e plena. Marca Aurélio Temos a tendência a sofrer por antecipação a cada tarefa que temos que fazer, tornando quase tudo um problema. Os estoicos nos ensinam a focar apenas no que está na nossa frente. Não temos a necessidade de nos perder em especulações, suposições ou no que os outros vão pensar. Algo que você deseja ou precisa fazer, apenas faça. Dessa forma, a energia gasta será muito menor. Pare de agir por força do hábito Na maioria das vezes, não tratamos determinadas situações de forma correta, mas apenas seguindo os nossos velhos hábitos. Devemos parar de buscar prazeres e evitar dores a qualquer custo. Caio Mussonio Rufo Você já parou para pensar no porquê você age da forma como age? Provavelmente não. A beleza do estoicismo está justamente no pensar antes de agir. A filosofia só encontra praticidade ao refletirmos sobre os nossos hábitos e atitudes cotidianas. Pare por um instante para observar tudo aquilo que você faz no automático. Será que há vantagens ou desvantagens de fazer dessa forma? Ou você está apenas seguindo o que os seus pais faziam? Ou o que os seus amigos ou colegas de trabalho lhe disseram ser melhor? Por isso, busque saber quais são os porquês de suas atitudes e comecem a agir pelas razões corretas. Proteja sua paz de espírito Mantenha a guarda constante sobre suas percepções, pois você está protegendo seu respeito, confiança, equilíbrio, paz de espírito. Em suma, sua liberdade. Que valor essas coisas tem para você? Epiteto O estoicismo nos ajuda a colocar tudo sobre uma nova perspectiva, ao nos fazer refletir sobre a nossa vida. Um emprego que acaba com a sua saúde, um relacionamento que lhe faz mal, amizades que o deprimem, familiares que o diminuem, por que você se sujeita a tais coisas? É esse o ambiente em que você quer viver? É essa a vida que você realmente quer para si? Todas as vezes que você se irrita, se deprime, se entristece, um pedaço da sua vida é retirado de você. Sua vida é um presente inestimável. Pense em como você está vivendo e não tenha medo de fazer mudanças.